Prefeito Firmino Filho, muito boa tarde. Wesley Salles aqui falando com o senhor. Boa tarde. É um prazer recebê-lo na bancada. Bom, prefeito, o que se observou é que o governo do estado, ele já começa a trabalhar um plano de reabertura econômica. A prefeitura hoje esteve com três secretários em reunião com vereadores, também tratando sobre isso. E me chama a atenção que, dentro do que foi apresentado, que algumas medidas de segurança vão ser estendidas até dezembro deste ano. Ou seja, mesmo que recomece agora em junho essa reabertura, mas vai seguir até o final do ano. Eu queria saber, realmente, é esse o prazo a princípio que se pensa? E se a prefeitura irá ou não seguir de acordo, para e passo, com o decreto do governo do estado para a reabertura do comércio? O que parece não andar. Veja bem, muitas pessoas, especialmente no empresarial, têm perguntado para a prefeitura qual a data de reabertura das atividades econômicas. Só para fazer um paralelo, a mesma coisa de um paciente que está na UTI perguntar para o médico que dia ele vai sair da UTI. Basicamente é isso. Então, nós não sabemos responder essa pergunta. O que nós temos que estabelecer são critérios baseados em dados objetivos relacionados à saúde pública, relacionados, por exemplo, à evolução da quantidade de casos positivados, a evolução do caso de óbvios na cidade, a evolução dessa taxa de transmissibilidade que o vírus está tendo na cidade, a evolução e a disponibilidade de leitos de UTI, a evolução da testagem da população como um todo, a evolução do rastreamento daqueles que estão positivados. Com dados, com métricas objetivas sobre tudo isso, é que nós podemos, eventualmente, dizer que a partir desses termômetros, nós poderemos sair dessa situação, retornar à atividade econômica, desde que o paciente esteja em melhores condições, medidos por esses termômetros que nós acabamos de falar. Então, são critérios objetivos que estão sendo respeitados pelo mundo da fora. Infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda um protocolo nacional, nem diretrizes nacionais, mas a nível de outros países, Estados Unidos, Alemanha e assim por diante, esses dados, esses parâmetros já são fortemente conhecidos. E é importante que nós possamos adotar essas diretrizes, essas métricas, esses termômetros, para que, eventualmente, nós possamos retornar à atividade econômica de uma forma segura, de uma forma gradual, preservando a vida. Porque, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver uma cura, nós, mesmo depois da passagem do pico, mesmo depois do retorno das atividades, nós vamos estar ainda sobre a ameaça dessa grave doença. A questão da reabertura econômica. Vou pegar ali o que foi dito hoje na Câmara, através dessa audiência remota. E lá foi dito que vários setores estão sendo ouvidos e que a Prefeitura deve elaborar um plano de reabertura e que essas empresas, os comércios, eles devem, a partir daí, elaborar o seu modelo. Bom, para a Prefeitura está claro se haverá necessidade de fazer a reabertura de forma setorizada ou se, quando abrir, vai abrir para todos, mas de acordo com esses modelos propostos pela Prefeitura? Em relação aos setores a serem retomados, a partir da data X, data X essa que vai ser determinada pelos indicadores sanitários, nós teremos uma retomada. Essa retomada vai ser faseada. Primeiro, aqueles setores que tiverem menor risco de contagem e, ao mesmo tempo, tiverem maior valor, maior capacidade de gerar empregos. E, por último, serão aqueles setores, 3, 4, 5 semanas, que, por último, ficarão aqueles setores com maior potencial de risco e aqueles setores que geram menos emprego na cidade. Então, esses dois critérios é que vão nortear esse faseamento das atividades. Essas atividades vão ser feitas por setores e, eventualmente, também nós teremos restrições em termos de horário de funcionamento e, assim como também, de dia da semana, que esses setores poderão funcionar. Então, tudo isso nós estamos debatendo amplamente, aprendendo com a experiência nacional e internacional e não tenho a menor dúvida de que nós vamos preparar um bom método de retorno que dê segurança, especialmente, à população, segurança aos trabalhadores, segurança também aos clientes que, eventualmente, irão fazer suas compras, seus negócios, esses estabelecimentos que, eventualmente, reabrirão. Então, vamos lá. Então, vamos lá.